Você poderá participar do modo como você já vem fazendo nas outras aulas. Eu vou dar a oportunidade para você também se expressar com a mãozinha levantada aí no participante. E aí a gente vai funcionando dessa forma como todos são orientados a fazer. Então sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então a nossa aula com os combinados aí. Ok? Sejam todos bem-vindos. Apostila de filosofia volume 3. Estamos trabalhando, então a apostila na mão. Microfone precisa estar off. A câmera também precisa estar off. Ok? Câmera off. Temos ainda um aluno com a câmera ligada, o Matheus Francisco. Vou solicitar então, Matheus, que desligue aí a sua câmera. Bom? Importante você fazer isso. E vamos iniciar a nossa aula. Matheus, desligando a câmera aí. Obrigado. Bom? Então, ok. Vamos lá. Com a apostila, nossa amiga Corujita, que está sempre com a gente aí. E ela veio hoje aí também para ajudar a participar da nossa aula. Boa tarde, Corujita. Boa tarde, tio. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá, Corujita. Vamos. Vamos aonde? Acabamos de chegar. Não. Vamos à nossa aula. Vamos começar a nossa aula aí. Já falamos dos combinados para quem está chegando. A apostila, microfone off e também câmera off, ok? Então, vamos lá. Então, vamos seguir aí, professor. Bom, lembro, Corujita, que filosofia é, de alguma forma, a junção dessas duas palavras, filó e sofia. Filó significa, de alguma forma, amigo e sofia, sabedoria. Muito bom, muito bom. Então, filó e sofia, amigo da sabedoria. Legal. E lembramos que na filosofia, nessas três máximas que nós trabalhamos ao longo de todos os anos, pensar, criar e cuidar. Pensar, criar e cuidar. São as três palavrinhas que nós estamos sempre desenvolvendo aí e sempre trabalhando com os alunos. Que bom, que legal. Pensar, criar e cuidar. Pensar, criar e cuidar. Pensar, criar e cuidar. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Bom, agora o seguinte. Agora que a gente já trabalhou com essas três questões aí, do pensar, do criar e do cuidar, Corujita, o que temos mais para nós? Vamos trabalhar, então, hoje na apostila. Vamos rever algumas coisas da página 13, 14. Mas vamos também trabalhar aí na página 15 e 16. Então, mãos à obra. Para isso, vou chamar o professor-fessor. Orar, caros alunos. Que bom que estamos juntinhos mais uma vez. Eu sou o professor-fessor. Boa tarde a você que está chegando. Boa tarde a você que está aí. Muito bem. Estamos bem, graças a Deus. Bom, agora é o seguinte, para os alunos. Lembrando de que estamos nos nossos combinados. Apostila, microfone e câmera off. Ok, ok, ok. Ter e ser. Ter e ser. Diariamente, os meios de comunicação anunciam a venda de produtos e despertam nas pessoas o desejo de tê-los e comprar. Mãe, compra para mim. Mãe, compra isso. Mãe, compra aquilo. Compra aquilo. E as mães, boas partes delas, respondem da seguinte forma. Na volta, na volta, na volta. Esses anúncios sugerem que todos precisam de tais produtos. Atenção, compra isso, compra aquilo. Ei, Dona Maria, vamos lá, leve na bacia. Você precisa disso. Você só será feliz se tiver isso. Só será feliz se tiver aquilo. Compre isso, compre aquilo. Um dia das crianças, no Natal. No dia dos pais, dias das mães, dos namorados, da família. Dia disso, dia daquilo. Compre, 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 compre. São os apelos sem fim. Esses anúncios sugerem que todos precisam de tais produtos. Olha, você precisa passar isso no seu cabelo. Olha, você precisa passar esse creme. Olha, você precisa de tal perfume. Você precisa fazer isso para ficar mais forte. Você precisa fazer isso para ficar mais bonito. Você precisa fazer isso para ficar mais inteligente. Mais feliz. E assim por diante. Mas será que adquirir um produto pode modificar de fato quem é uma pessoa ou quem uma pessoa é? Pensamos nisso na semana passada. Hum, isso tudo foi pensado. Bom, e aí preenchemos essa atividade aí, ó. Hum, preenchemos essa atividade na página que estamos trabalhando. E foi, deixa eu ver aqui, a página 13. Muito bem, página 13. Bom, e aí a gente viu o seguinte, ó. Complete cada espaço com um produto que você imagina que possa ser ou que possa ter. E a gente pode, então, trabalhar essas questões. Mas eu coloquei da seguinte maneira, né? Ó, compre frutas e seja uma pessoa saudável. Bom, pelo menos eu pensei nisso daí, né? Compre um iPhone e seja uma pessoa popular. Aí eu tenho um iPhone. Claro que nem todos pensam assim. Não é só porque quem tem. Não, não é isso. Mas alguns acham que por ter isso ou por ter aquilo, poderão ser uma pessoa popular. Isso, 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 isso. O que diriam os YouTubes? Compre uma viagem e seja uma pessoa feliz. Hum, vou viajar para a Disney, vou viajar para o Beto Carreiro, vou para a Bahia, vou para aqui, vou para ali. Vou comprar agora, sim, estou satisfeito. Papapá, papati, patatá. Compre uma gap. Aí gap me perguntaram, gap é uma jaqueta e tal, e seja uma pessoa famosa, eu tenho uma gap, eu tenho uma jaqueta famosa e tal. Tudo isso vimos na aula anterior. Vimos também na aula anterior a tirinha que tinha aí, que estava escrito da seguinte forma. Na tirinha a seguir, Armandinho está assistindo a um programa na televisão. Vamos ler e depois vamos responder essa tirinha. Essa tirinha, ela tem três partes. A primeira parte, ele estava olhando as propagandas de televisão. Olá, vamos aos nossos propagandas, aos comerciais. Compre um carro e nunca ande na fila. Compre isso, compre aquilo. Ah, daqui a pouco, já temos uma mãozinha levantada aqui da Maria Eduarda. Daqui a pouco eu dou a oportunidade para você falar. Viu, Maria? Pode ficar tranquilo aí. Bom, então vamos lá. Uau, o produto, assim, compre isso, compre aquilo. E aí o Armandinho falou assim, na segunda figurinha, ó. É muito curioso, é muito curioso. E aí ele perguntou, o que é curioso, Armandinho? Em propaganda de carro, nunca tem trânsito. Uau, ele está falando que está muito curioso, porque não é propaganda de carro? Não tem trânsito. Ele achou isso muito engraçado. E aí vieram as seguintes perguntas. Que produto a propaganda a que Armandinho está assistindo tenta vender? Veja só. A propaganda tenta vender carros. Na letra B foi a seguinte. Por que Armandinho achou curioso não ter trânsito nas propagandas de carro? A fila de carro não seja mostrado na propaganda? Maria Júlia. Que eu? Pois não, Maria Júlia. Eu também fico com uma porosidade de saber por que não tem trânsito. Sim, é verdade, né? Propagandas de carro, às vezes passa o carro sozinho, né? Só ele ali, mas... Pode ir. Pode falar. Porque as propagandas são expectativas e a nossa é a realidade. É verdade. Então quero ver eles fazerem uma propaganda de carro. Oito da manhã, na segunda ponte ali em Vitória, né? Indo, ouvindo. Ai, ai, ai. Compre um carro e fique parado no trânsito, como os outros. O seu carro ficará no trânsito, né? Ai, ai, ai. Olha a letra C. A letra C, da seguinte forma. Por qual motivo essas propagandas não mostram o trânsito enfrentado por muitos motoristas no dia a dia? E a resposta na semana passada foi essa daí, ó. Veja só. Ou... Bom, eu não coloquei. Não teve... Ah, tá. Porque é uma pergunta com resposta pessoal. Por qual motivo essas propagandas não mostram o trânsito enfrentado por muitos motoristas? Então, é uma resposta pessoal. Sim. Claro. Porque se eles mostrarem, muita gente vai dizer assim. Ah, esse carro aí é que nem os outros. Ah, eu prefiro ficar com o meu velhinho mesmo. Vai pegar trânsito do mesmo jeito e tal. Ou outras razões, na verdade. Bom, e aí foi o que a Maria Júlia falou muito bem. Expectativa versus realidade. Então, por que que não mostra realidade? Essa é uma boa pergunta pra gente poder. Alícia. Vamos ouvir Alícia. Tio? Sim? Não seria melhor inventar um carro voador? É só você voar. É só você fazer o carro começar a voar que você vai atrapassar todo mundo. Exatamente. É mais fácil fazer o produto que no céu. Muito bem. Exatamente. Se tivesse um carro voador, ia mostrar, né? Aí o Matheus tá escrevendo assim, ó. Mostrar apenas as vantagens de ter um carro. Vamos ouvir agora, tá com a mãozinha levantada aí, a Bárbara. Ô, tio, não é as propagandas de carro? Não passa na rodovia assim, não. Passa num lugar deserto, né? Deserto tem nenhuma pessoa. Aquelas cidades vazias, sem ninguém, né? Não dá pra entender, né? Às vezes não tem nem gente que mora nessas cidades aí. É verdade, Bárbara. Bem legal. Vamos ouvir agora a Isabela Ramos. Ô, tio, mas aí se existisse carro voador, ia ter trânsito no céu. É, igual trânsito aéreo, né? Sai da frente aí! Sai da frente! É, o trânsito talvez ia mudar de lugar, né? Ia passar de um lugar para o outro. Bem pensado aí, viu? Maria Júlia! Maria Júlia! Tio! Maria Júlia! Ia ser muito legal ter um carro avião. Exatamente, a gente é massa. Ah, tio! Laís, eu tô indo pela... Laís, diga, Laís. Então, tio, se tiver trânsito no céu, a gente vai lá pra estrada. Aí fica a pessoa lá no céu no trânsito e eu andando na estrada. Sozinha! Boa, boa! Ou seja, todo mundo ia pra lá e eu ia ficar aqui, né? Gostei do raciocínio aí. Mas o país... Ok. Vamos ouvir agora a Maria Luísa. Vai, Maria Luísa! Gente, se tiver esse carro aviador, né? Aí iam tirar as estradas, porque... Pra quem ia servir as estradas... Deve ser também porque tem gente que não tem dinheiro, pode deixar esse carro assim. Mas deve ter gente que não tem dinheiro pra comprar, fica com o carro velhinho mesmo e passa por baixo. Sim, era o meu caso, eu ia ficar por baixo. Boa, Maria Luísa! Fabiana! Tio, o que seria ótimo de ter é um carro que desce pra ir até o espaço com ele ou até a lua. Nossa, ia ser muito massa, hein? Miguel! Diga aí, Miguel! Miguel Bessa! Tio! Para, campeão! Se no céu tivesse... Os carros voassem no céu... Quando tivesse trânsito, dava pra ele te voar pra cima. Pronto, resolveu. Boa, boa! Resolveu o problema. Simples assim. Show de bola. Elisa! Elisa, não. Vamos lá, Heitor! Vamos lá, Heitor! Tio, você está 384 quilômetros aqui? Hã? Ô, Tio! Boa, Heitor! Ô, Tio! Maria Luísa! Eu esqueci de abaixar a mão, peraí. Ok, Maria Júlia! Tio! Maria Júlia! Ia ser legal ter um carro no espaço. Você já pensou em um carro na Lua? Nossa! Bibi, Bibi, sai daí! Em Marte! Em Marte! Ai, eu quero estudar os lugares do planeta. Vamos agora aqui com o Davi Mota! Uma coisa boa de o céu está no carro, o carro está no céu, o... Você... Você... Um carro pode ficar um do lado do outro, não precisa ficar na fileira só. Não tem estrada no céu. Ah, tá, tá. Você pode andar para o... Bacana! O Hugo Martins, ele disse que ele precisa andar bem rápido. Ele falou que para o carro voar ele precisa também de aerodinâmica e tem... Ter aerodinâmico o suficiente para voar. Ele precisa andar rápido, viu? O Hugo! Muito bom! Legal, galera! Elisa não falou aquela hora? Fala aí, Elisa! É, tio, se os carros voassem e todas as coisas ficassem no chão, como onde que a gente ia parar? A gente não ia saber onde a gente estava indo, porque não vai ter estrada. Olha aqui, surgiu uma questão de logística! Fica aí, ó, uma dica para a gente resolver esse problema aí que a Elisa trouxe. Bacana, legal! Então vamos, vendo aqui quem ainda não falou, o Lorenzo! Vamos ouvir o Lorenzo! Tio, mas se os carros fossem para o espaço, quando a gente fosse para o espaço, no carro, não ia ter oxigênio, porque a gente não tem roupa de astronauta. É verdade. E aí ia morrer. Olha, uma outra coisa para resolver aí, uma outra coisa. Maria Clara! Tio, quando a gente for para o céu, a gente vai ter asa? Olha, uma outra pergunta bem bacana aí, gostei dessa pergunta. A pessoa... Uma coisa para a gente pensar, a gente pode perguntar. Vamos virar anjo? Não? Tio! Não tem asa? Vamos ouvir agora aqui a Helena Albuquerque. O tio, a gente podia ter um carro que virasse praia. Hum, bacana! Olha só, quanta participação! Quem ainda não falou, continua aí com a mãozinha levantada, que eu vou dar a oportunidade para todo mundo que ainda não falou, falar. Ah, mas olha aí, você acredita que o consumidor teria mesmo a vontade de comprar o carro na propaganda e aparecesse bastante trânsito? Acho que não. Assim, quase ninguém iria comprar nada. Imagine, galera, a gente dentro do supermercado e a mãe falasse assim, pode comprar o que você quiser. É, 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 só que não, é, imagina a gente em frente a essa plateleira, pegar uma batata, pegar um biscoito, assim, isso é muito caro, não, isso não pode, isso não faz bem, isso não é legal, isso não dá. Às vezes são tantas coisas que a gente quer, mas também tem tanta coisa que não pode, que não faz bem, não é legal para a nossa saúde. Muito bem. Agora, na página 15, tem o seguinte texto no Olhar de Filósofo. Há muitas maneiras, galera, de se convencer um consumidor a desejar e a comprar algo. Uma delas é anunciar o produto no meio de comunicação. Ei, ei, oi, compre, 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 compre. Hum, hum, com TV, internet, jornais, revistas, cartazes espalhados pela cidade. Veja, todo mundo que está com a mãozinha levantada vai falar, mas eu agora segurei um pouquinho só para eu conseguir adiantar aqui o conteúdo. Então segura um pouquinho aí, vai falar assim. Geralmente, esse tipo de anúncio promete alguma coisa, na hora que a gente vai comprar o produto, promete para a gente. E a gente é o tal do consumidor, aquele que vai comprar, aquele que consome. E aí, às vezes, assim, que vai mudar a nossa vida por completo. Será que isso é verdade? Será que muda mesmo? Há mais de 60 anos atrás, um filósofo alemão chamado Theodor Adorno já pensava sobre essa pergunta. Observe aí na sua apostila o que ele concluiu, o Theodor. Olá, seu Theodor. Tudo bem? Eu estou imitando a corujita. Oh, Sítio, muito bem. Eu estava observando aqui na minha sala que há muitos meios de comunicação pedindo as pessoas para comprarem isso, compre aquilo, compre aquilo, compre isso, compre aquilo. E muitas vezes, nem todos têm condições e nem todos precisam de tudo. Vamos ver, então, o que ele falou? No primeiro balão, está escrito bem assim. Os meios de comunicação anunciam produtos dizendo que eles podem mudar a vida das pessoas e realizar todos os desejos delas. Uau! Os meios de comunicação anunciam produtos dizendo que vão mudar a vida das pessoas. Olha, você vai ficar mais podichão, vai desaparecer a ruguinha aqui, vai ficar mais cheirosinho, vai ficar mais galão, vai ficar mais charmoso, tá, 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 tá. E aí ele diz assim, esses anúncios enganam as pessoas para que elas comprem, gastem, o caixa tem e tal, né, e consomem cada vez mais. Olha, observe aí na sua apostila quantas coisas que está ao redor do Theodor, que ele separou, ó, um rádio é um meio de comunicação, viu? Aí, cachorro, você que está ouvindo aí, Ligodino, 103,7 MHz. Compre! Na Casas Bahia, Vivo, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Mr. Ines. Revistas, jornais, revistas e jornais, tudo tem anúncio. A TV, é claro, eu acho que é o lugar que mais tem anúncio é na televisão. Então, veja aí, ó, rádio, revistas, jornais, televisão, também nessas placas que ficam na rua enorme, que tem o nome de outdoor, ou outdoor, dependendo da pronúncia. Olha aí, compre isso, compre aquilo, você passa pela estrada, tem um monte de coisa, viagens, lugares, isso ou aquilo. Oh, xing-ling, compre promoção hoje, compre o bebê, bebê, essa bebê aí é bom, não sei, tal. Compre o celular, falsification, o iPhone, compre o carrinho, compre isso, compre aquilo. Agora, preste atenção nessa atividade aí da página 16, o tio vai explicar e depois vai tirar as dúvidas de quem tiver alguma dúvida e também dar a oportunidade para quem tiver com a mãozinha levantada aí, viu? Deixa eu colocar, acho que escreveram o nome do bebê aqui. Deixa eu ver aqui, me ajuda, me ajuda. Ah, é, bebê reborn, bebê reborn. Ok, obrigado. Então, vamos lá, com a orientação do professor, que sou eu, pesquise, pesquisar é em revistas, revistinhas, jornal, televisão, aí, não sei, de alguma maneira, pesquise um anúncio que promete mais daquilo que o produto anunciado realmente oferece. Ou seja, eles estão falando uma coisa pela televisão ou no jornal, mas quando você vai ver, é outra coisa. Gente, eu comprei aqui um sapato. Aí, quando você vai ver, não é o sapato que você queria, da cor que você queria. Hum, será que você já deve ter visto essas propagandas? Vou dar um exemplo. Você vai, um, vai pesquisar um anúncio, e aí, ou você vai fazer um desenho aqui, ó, na imagem do produto, você pode desenhar, pode pintar. Se for alguma recorte que você puder recortar, você pode recortar aqui. Se quiser imprimir, tudo bem. Ou pinta, se você não tem como imprimir, ou não tem como recortar, você pode imprimir. Eu dei um exemplo, ó, de um produto que aparece na televisão de um jeito, mas quando você chega lá, é de outro jeito, ó. Na televisão, o lanche parece bem assim, não é? Até lá no shopping mesmo, quando você vai, você olha aquelas placas bonitas lá, e o lanche está lá. Olha o lanche. Hum, aí você fica com água na boca e tal. Aí, quando o lanche chega para você... Ih, cadê aquele lanche que está lá? E aí aparece totalmente diferente. Então, olha só o que você vai fazer. Vai pesquisar algum produto. Pode ser qualquer coisa, ó. Eu botei um lanche que aparece desse jeito. Você pode pintar, pode desenhar. E aí, na segunda coluna, você vai escrever aquilo que a propaganda oferece. Escrevi bem assim, ó. Oferece um lanche bonito, grande e bem recheado. E apetitoso. Hum, mas o que o produto realmente oferece? É aquele negócio que a Maria já disse lá, né? Realidade versus expectativa. Olha aí. Um lanche pequeno, feio e murcho. Entendeu, então, o que é para ser feito? Olha aí. Você vai colocar a imagem de um produto, vai escrever aquilo que eles oferecem, e aqui do lado, aquilo que realmente é tipo expectativa versus realidade. Eu dei um outro exemplo, quer ver? Ó. Uma vez eu vi essa propaganda desse biscoito. Na embalagem, oferece um biscoito recheado com brigadeiro. Mas quando você abre e tira o biscoito lá de dentro, não tem brigadeiro nenhum. Então, a propaganda oferece um biscoito de brigadeiro. Mas quando você vai ver, é apenas recheado de chocolate, não tem brigadeiro nenhum. Um outro exemplo que eu dei, é dessas lojas que dizem assim, tem tudo a partir de R$ 1,99. Aí você entra para querer comprar alguma coisa de R$ 1,99. E quando chega lá, não tem produto nenhum de R$ 1,99 lá. Ai, ai, ai. Agora, vamos aqui, Lorenzo. Vamos ouvir o Lorenzo. Fala, Lorenzo. Tio, é... Tipo, quando a gente quer ganhar um... A gente vê um brinquedo lá no shopping, lá na vitrine da loja de brinquedos. A gente compra o brinquedo, mas vem... Tipo, vem... Na imagem, vem... A caixa, vem... É bem legal. E eu vi no Lego do Batman, mas aí... Eu não ganhei o Lego do Batman, eu ganhei o Lego do Batman, mas veio o Lego do Batman. Eu pensei que era maior. É, aí quando você vai ver... O Lego do Batman, pelo jeito, era maior. Aquele tanque gigante. A cara... A caixa era gigantesca. Então, olha aí o exemplo do Lorenzo. Vamos ouvir agora o Pietro. Fala, Pietro. Diga, Pietro. Pois não. Estava tendo muita expectativa sobre os carros indo para o espaço. Às vezes seria impossível, quase que a gravidade de Marte ou Júpiter na hora quando a gente aterrissasse ia esmagar a gente que nem uma folhinha de papel. É, interesse. Olha só, bem pensado. Aí uma coisa que os cientistas vão ter que se rebolar para resolverem. Boa aí. Maria Júlia. Maria Júlia. Duram três horas. Tio. Fala, Maria Júlia. Tinha, tio. Muitos brinquedos que eu vejo nas propagandas, né? Aí eu peço para o meu pai comprar, tio. Não. Tio, quando meu pai compra, parece que nem é o brinquedo que eu vi na propaganda. Então, veja só. Olha só. A Vitória Nascimento está dizendo que isso também já aconteceu com ela. A Vitória Nascimento. Vamos ouvir aqui a Bárbara. Quando eu, a minha mãe, no dia do aniversário da minha prima Letícia, ela comprou o brinquedo para a gente também. Uma caixa enorme. Falando assim, que massa areia, que é uma areia que não suja a casa. Mas só que quando a gente abriu e brincou, nossa, sujou a casa inteira. Sujou a casa inteira. Sério. Sujou a casa inteira. Sujou dois presentes desse, sujou a casa inteira. Olha só. Quem vai falar é a Helena. Mas deixa eu dar uma dica aqui. Quem já foi falando, vai desabilitando a mãozinha, viu? Só para me ajudar aqui, ok? Quem já falou agora, desabilita a mãozinha. Helena, fala, princesa. Nem tudo na internet é verdade. É verdade. É tal da fake news. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o que promete, com o que fala. Porque a gente é antiguil. Legal. Eduarda, fala, Eduarda. Eu estava no meu jogo jogando do Asphalt 9 aqui no computador. Aí eu estava apertando na setinha lá que é debaixo, debaixo daqui a setinha para cima, para dar um drifting. Aí, uma vez eu programei quase, minha mãe, ainda bem que ela tinha um pinha no celular dela. Então. Se não, claro. Destruí. Todos lá. E vou rar. Isso aí. Agora, vamos ouvir a Eduarda. Fala aí, Eduarda. Eu? Eu, né? Eduarda Trancoso. Sou eu, né? É, sou eu. Sim. Então, você sabia que aquele citaço de pizza, então, tem aquele queijo longo, então? Você sabia que é queijo e... E cola, que faz isso? Nossa, é mesmo? Uau, eu não sabia. Não, olha só, hein? A Maria Clara está dizendo que viu uma propaganda de um brinquedo, aí ela falou para o pai dela para comprar, e aí ela disse que vai comprar. Tudo bem. Passou um ano e não comprou ainda. Maria Clara reivindicando aí. Tem aquele algoritinho que você mostrou? Aham. Então, é palitinhos que ele usa para ficar mais maior e vem assim, murcho. Meu Deus. Olha a informação, utilidade pública da Eduarda. Boa informação. Laís, diga, Laís. Oi, Tio. Igual quando eu vou no McDonald's. Quando eu vou no McDonald's. Aparece que tem um lanche gigante lá para comprar, que vem com tudo. Quando vem para a gente, só tem pão, carne e queijo. Quá, 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 quá. É verdade, é verdade. A gente vai falar mais para frente, a gente está falando só dos problemas, mas depois, como que a gente pode resolver todas essas coisas, hein? Vamos embora ouvir aqui a Maria Luíza. Vai, Maria Luíza. Eu estava lá, né, quando eu era um pouquinho menor, eu estava lá vendo um desenhinho na TV, no canal do Hoje Boas, né? Parecia uma propaganda de uma Baby Alive chorando, uma que chora, quando eu fico doente, né? Minha mãe, ela disse assim, Jesus Cristo, boneca que parece que eu aqui. Parece que eu ia dizer o filho, mas Jesus Cristo, agora eu estou com medo dessa boneca. Alícia, gostei do exemplo aí da Maria Luíza. Alícia, obrigado, Maria Luíza, pela sua participação. Muito bom, gostei do seu exemplo, viu, Maria Luíza? Parabéns. Tio, não tem quando você ver aquele sorvete delicioso que dá água na boca? Sim. Eu vi no meu TikTok e lá, né, tinha a biografia da menina, né? Que você pode colocar link e essas coisas assim. Ah, e eu cliquei no site que era pra você comprar o sorvete. E estava, tipo, muito delicioso. Parecia, né, muito delicioso. Só que quando eu comprei, né, quando chegou, era um negócio do tamanho de uma formiga, com sei lá quantos grãozinhos, pequenininhos de grão do lado. E eu descobri que aquilo é isopor, já que as luzes do estúdio são muito quentes. Não é sorvete de verdade, é isopor. Nossa. Olha só, outra descoberta aí da colega, hein? Ah, Bárbara. Depois o Hugo, né, Bárbara. Uma coisa que eu quero falar. Quando minha mãe era ver uma blusa de LOL ligou pra casa, uma blusa de LOL linda, e ela fazia que o negócio sobe e desce. Quando chegou aqui em casa, eu fui fazer que o negócio sobe e desce, e não tava, tava travando o negócio lá. Não tava conseguindo. Olha só, vamos ouvir o Hugo, o Rafael, a Vitória, e aí encerramos aí no Brian, viu? Ok? Então o Hugo, o Rafael, a Vitória, pra gente encerrar aí, tá bom? A gente vai, porque senão aí o tempo não vai dando aí, tá bom? Quem já falou, o tio pede pra desabilitar a mãozinha pra poder ajudar aí, tá bom? Ajuda aí. Quem já falou, pode desabilitar aí a mãozinha, tá bom? Eduarda já falou, Alícia. Vamos ouvir aí o Hugo. Diga, Hugo. Tio, acho que tem algumas pessoas que estão perguntando o que era dinâmica. Eu posso explicar aqui rapidinho? Pode, Hugo. Olha só que bacana. Vai, Hugo. Diga pra nós. A aerodinâmica é tipo, que nem o avião, lá em cima é muito, o vento ele é muito forte. E sem a aerodinâmica que o avião tem, o vento, ele ia forçar pra frente, pra trás o avião. Aí ele não ia conseguir voar. Mas como o avião, ele é bem redondo daquele jeito, e essa coisa redonda se chama aerodinâmica, aquele negócio meio... porque o vento, ele bate ali e passa suave, esqueci como que fala, mas ele fala bem, ele passa bem suave em volta do avião. Legal, legal. Muito boa a explicação do colega aí, pra gente encerrando aqui. Rafael, vai, Rafael, já estamos encerrando. Bomzinho, vamos encerrar. Rafael, Vitória e Braia. São os três últimos pra falar. Vamos lá. Vitória, diga Vitória. Minha mãe, quando a gente foi na padrinha comprar um bolo, estava escrito que era bolo de cenoura. Aí estava até com chocolate por cima. Quando a gente chegou em casa, era bolo de abóbora com chocolate. Meu Deus, viu aí, ó, estava prometendo uma coisa, chegou lá, era outra coisa. Bom exemplo. O Rafael não falou. Quer falar, Rafael? É, vamos ver se vai dar tempo hoje pra gente mandar aqui, ó. O último que vai falar agora é o Braia. Vai lá, Braia. Fala. Eu tinha comprado um carrinho pelo mercado ali, que sopia a parede. E lá estava falando que ele era de 30 centímetros. Mas quando chegou em casa, ele só tinha 10 centímetros. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Olha só como que é a propaganda enganosa, viu? Gente, olha só. Veja que tem essas perguntas pra gente fazer aí na página 16. É mais pra gente conversar e a gente já conversou sobre todas essas perguntas que estão aí, ó. Os anúncios dos produtos, vocês falaram sobre isso, um produto anunciado de um jeito ou de outro. Então, tudo isso, nós batemos esse papo bem legal, bem britano agora aqui. E cada um contribuiu, pode contribuir aí, dando a sua sugestão, a sua informação. Como o coleguinha falou, o quinto episódio de Aladim. Já sabemos que o Aladim achou a lâmpada, mas a lâmpada foi roubada, isso aqui, aquilo dali. E quando ele achou a lâmpada, então, ele ficou, né? Ele fez o primeiro pedido, que é a comida. E todo mundo, de alguma maneira, já viu que era a comida. E ficou faltando dois pedidos. Maria Clara, diga, Maria Clara. É que falta 21 minutos pra bateria do meu notebook descarregar. Sim. E você quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Ah, tia, você prefere... Ah, tio, você prefere Burger King ou McDonald's? Ah, McDonald's. Assim, eu gosto do Burger King porque a gente pode repetir lá o refil do refri, né? Mas agora eu fiquei sabendo que o McDonald's também tá fazendo. Mas tem tempo que eu não vou, desde antes da pandemia. Mas valeu, obrigado aí pela participação, Maria Clara. Obrigado. Ela tá com a bateria descarregando. Agora, todo mundo prestando atenção aqui, ó. O gênio estava muito tristinho porque ele queria ser humano, mas ele dependia do pedido do Aladim. O Aladim, então, guardou a lâmpada, ele casou com a princesa. A princesa passeava no jardim. Seando no jardim. Até que aquele homem, o malfeitor, ele conseguiu enganar, prometendo um produto que pudesse mudar a vida dela. Ela, então, deu a lâmpada e ficou com um jarro muito lindo, mas que não valia muita coisa. Olha aí, um produto enganando aí. Olha só, olha só. E aí ela foi contar pro Aladim. O Aladim, então, ficou muito preocupado com aquilo dali. Ele ficou preocupado porque era a lâmpada. E ele foi atrás da lâmpada. Ele, na verdade, quando ele foi atrás da lâmpada, ele descobriu que o homem havia fugido lá para o Egito. Ah, mas ele estava longe. Ele tinha que passar aquelas pirâmides. Ele não ia conseguir. E ele, olhando para o anel, ele disse, como é que eu vou passar essas pirâmides? Eu não tenho como passar essas pirâmides. Até que, então, depois que ele viu aí para passar, apareceu do ladinho dele um presente do gênio para ele. O tapete voador. Olha, nós falamos muito sobre carro voador hoje, né? Então, na história de Aladim, ele não ia ficar em trânsito nenhum. Porque ele tinha o tapete voador. E aí, quando ele sobe no tapete voador, ele pôde, então, passar por cima. E foi atrás do homem que estava atrás dessas pirâmides para encontrar. E quando ele chegou lá, Ele não viu o homem. Não tinha ninguém aqui atrás dessas pirâmides. O que será que aconteceu? Ai, 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 ai. Eu fiz essa viagem todinha. Agora ele não está aqui. Onde que ele está? Ah, o Aladim achou a lâmpada. Ele correu até a lâmpada. Eu achei a lâmpada. Eu achei a lâmpada. Eu achei, crianças. Obrigado. Ele esfregou logo a lâmpada. Ele esfregou, ele esfregou, ele esfregou. Mas ele esfregou e não saiu o gênio. Sabe por quê? Porque o gênio não estava dentro da lâmpada. O gênio estava com o homem. O homem havia ido lá na casa de Aladim. Sabe para quê? Ai, 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 ai. Para pegar a princesa como refém. Porque ele queria também o anel e tomar o castelo. O Aladim teve que voltar no tapete até a sua casa para tentar encontrar e não permitir que esse mal aconteça na sua família. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, galera. No próximo episódio, vamos ficar sabendo, então, se ele conseguiu evitar todo esse mal e recuperar o gênio, porque o gênio não estava na lâmpada. O gênio estava lá com aquele homem. Mas Aladim precisava fazer alguma coisa? Urgente, 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 urgente. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje.